Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com um produtinho de skincare, que é essa água micelar aqui da NITS, que é uma água micelar que eu confesso pra vocês já no início do vídeo que minha pele amou. Então vamos lá conferir a resina desse produto. É se eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com esse produto, com essa água micelar da NITS. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Chegamos, gente, aos 2 mil inscritos, graças a Deus, né? Já desejo aqui as boas-vindas aos novos inscritos no canal. E se por acaso você ainda não se inscreveu, se inscreve, aperta nesse botãozinho aí, inscreve-se no canal e vem fazer parte dessa família, tá bom? E comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, curte o vídeo também, que isso ajuda demais a comunidade, ajuda demais o canal a crescer aqui no YouTube, tá bom? E aí eu vou saber também que você gosta desse tipo de vídeo, que eu vou saber que você gosta de vídeos de skincare, tá bom? Então vamos lá conferir a resenha desse produto. Eu comprei esse produto, gente, na farmácia, como todos os produtos da NITS, que eu trouxe resenha aqui pra vocês no canal, eu comprei na farmácia e eu paguei nesse produto, gente, uns 20 reais. Não foi mais que 20 reais nesse produto da NITS, que é uma água micelar, solução de limpeza 6 em 1, que promete ser para o rosto e para os olhos. Aqui eu já vou ler pra vocês os benefícios dessa água micelar, né? Que é limpar, demaquilar, purificar, tonificar e equilibrar e suavizar a pele. Fala que é para todos os tipos de pele. A minha pele é extremamente oleosa e minha pele ama água micelar. E com essa água micelar não foi diferente, minha pele super gostou dessa água. Fala aqui que é uma fórmula não oleosa, sem álcool e sem perfume, dermatologicamente testado e oftalmologicamente testado também. Então se por acaso você tem alergia a produtos com cheiro, essa água micelar não tem cheiro, tá? Não tem cheiro nenhum, é muito boa mesmo pra quem tem alergia. Aí aqui fala no rótulo, nidisfacial, água micelar, prática e eficaz, é ideal para limpeza básica do rosto, proporcionando frescor e equilíbrio. Desenvolvida para limpar e purificar a pele, a água micelar deixa a pele mais bonita e saudável. Micelas atuam como ímãs, capitando e removendo impurezas, oleosidade e até maquiagem. Então eu estou gostando demais de usar essa água micelar na minha rotina de skincare. Quando eu vou demaquilar meu rosto, eu tiro o grosso da maquiagem, eu tiro com essa água micelar e ela super atende assim as minhas necessidades. Ela tira a maquiagem dos olhos, tira o rímel, tira toda a maquiagem, todo o grosso da maquiagem, sabe? E depois é que eu lavo, depois que eu tiro o excesso de maquiagem com essa água micelar é que eu vou lavar meu rosto normalmente, e sigo com a minha rotina de skincare. Então eu estou gostando de usar ela dessa forma, como uma pré-lavagem, né? Como uma demaquilante mesmo. E depois que eu lavo meu rosto com sabonete, facial e tudo mais, aí eu aplico ela novamente para dar um plus a mais aí na limpeza, na suavizada, na pele e na hidratação também na pele. E eu sigo com a minha rotina de skincare, de tratamentos, depois que eu sigo esses passos que eu acabei de falar pra vocês. E uma outra forma também que eu estou gostando de usar essa água micelar é antes da maquiagem. Que, por exemplo, eu lavo meu rosto muito cedo de manhã, e se por acaso eu não me maquiar assim que eu fizer meu skincare e for me maquiar mais lá pro meio do dia, aí eu passo essa água micelar também como uma pré-maquiagem pra tirar um possível excesso de oleosidade, de sujeira, que possa ver, que possa estar na minha pele. Então eu gosto de usar ela dessa forma também, como uma pré-maquiagem. Então eu estou gostando de usar ela dessas formas que eu acabei de falar pra vocês. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de skincare usando essa água micelar da NYX. Vamos lá conferir o passo a passo. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de skincare usando essa água micelar da NYX. Mais um produtinho da NYX que eu estou testando, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência com essa água micelar da NYX. E é uma solução de limpeza seis em um para o rosto, para o rosto e para os olhos. E ela fala que é para todos os tipos de pele, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de skincare. Eu estou com maquiagem no meu rosto, já são quase mais sete horas da noite. E eu vou tirar a maquiagem do meu rosto, né? Porque eu me maquiei de manhã e eu vou me demaquilar com essa água micelar da NYX. Vou pegar um algodão aqui, meu potinho de algodão. E vou mostrar pra vocês como que eu uso essa minha, essa água micelar na minha rotina de skincare. Eu uso ela tanto de manhã quanto à noite. À noite, como é agora que eu estou mostrando pra vocês, eu uso ela antes de passar o sabonete e tudo mais. De manhã, a mesma coisa, eu costumo passar ela antes de lavar o rosto também. Mas você pode passar, pode usar ela antes ou depois de lavar o rosto. Não tem problema, tá bom? Ela é muito boa porque ela tem vários benefícios, né? Tem muitos benefícios, então dá pra você usar de vários jeitos. Dá pra usar ela também antes da maquiagem. Se por acaso fizer um tempinho que você fez o seu skincare, por exemplo, de manhã, aí você vai se maquiar um pouco mais tarde. Dá pra você usar essa água micelar antes de fazer a maquiagem, antes de passar o primer também fica super bom. É muito legal também usar ela nessa rotina de pré-maquiagem, sabe? Então eu vou usar ela aqui, ó. Ela é transparente, vocês estão dando pra ver aí, né? Um liquidozinho, água micelar bem transparente. E eu vou umedecer bastante o algodão e vou tirar a maquiagem do meu rosto com ela. Ó, o algodão já tá sujo. Sai bastante, sai tudinho a maquiagem com essa água micelar. Tô gostando bastante dela. Olha, gente, como o algodão sai sujo. Agora eu vou usar esse outro lado pra passar nos olhos. gente, é assim que eu sempre uso. Olha, os dois lados bem sujos. Bem sujinho. Pronto, gente, tirei o excesso da maquiagem, eu sempre faço isso, faço uma pré-limpeza na minha pele, né? Eu uso ela basicamente pra isso, pra fazer uma pré-limpeza antes de vir com um sabonete pra lavar meu rosto. Mas você pode também fazer essa pré-limpeza agora, como eu fiz, lavar o rosto e passar ela de novo depois que eu lavar o rosto, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou fazer, tá bom? Agora, depois que tirar essa, fazer essa pré-limpeza, né? Tirar esse grosso da maquiagem, eu vou lavar mesmo meu rosto com esse sabonete da Garnier. Garnier, inclusive tem resenha desse produto aqui no canal, você pode conferir isso depois, tá bom? Então, eu lavar meu rosto com o sabonete da Garnier. Tchau, 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 tchau. Prontinho, gente, já lavei meu rosto e já apliquei. E aí eu pego mais outro pedaço de algodão e vou usar essa água micelar novamente no meu rosto. Olha, gente, notem que mesmo depois que eu tirei o excesso de maquiagem do meu rosto com água micelar, lavei o rosto e esse sabonete da Garnier é muito bom. Mas mesmo assim ainda sai o restinho, tá vendo? Bem pouquinho, bem sutil no algodão de maquiagem. Por isso que é sempre importante caprichar na limpeza. Por mais que você limpe a pele, se você vem com água micelar depois pra potencializar a limpeza, vai sair ainda o restinho de maquiagem do seu rosto. Ó, tá vendo? Bem pouquinho, mas tem. Agora só não tem mais desse lado, tá vendo? Desse lado tinha mais um pouquinho, esse lado já não tem mais. Então agora sim, meu rosto tá super limpo, super, sabe, bem limpinho mesmo. E agora eu vou seguir com a minha rotina de skincare, tá bom? Então como vocês viram aí, gente, um pouquinho da minha rotina de skincare, como que eu uso essa água micelar, né, como que ela ajuda bastante aí pra potencializar a limpeza da pele. Então as minhas considerações finais aqui do produto, desse produto, dessa água micelar da Needs, como eu já falei aqui pra vocês, a minha pele ama a água micelar, que essa água micelar não foi diferente, minha pele amou. Eu super indico, eu acho que se você por acaso comprar essa água micelar, você não vai se arrepender, você vai gostar bastante. A água micelar é um dos itens, um dos itens de skincare e de maquiagem que eu acho que você tem que ter, é um must have, né, tem que ter aí nesse, pra compor esse arsenal de skincare e de maquiagem, de pré-maquiagem também. Então fica aqui a indicação de mais um produto da Needs, de mais uma água micelar, que a minha pele amou, fica aí a minha indicação, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!